O vereador Fred apresentou um pedido na Câmara Municipal de Sertãozinho, onde ele insere nesse pedido uma vontade de que a Prefeitura divulgue toda a lista das pessoas vacinadas. Até nesta semana, a lista passava aí de 5.500 pessoas vacinadas. Fred, por que desse pedido para que todas as pessoas que fossem vacinadas tenham seus nomes divulgados? Jota, obrigado mais uma vez pela oportunidade de estar falando aqui no seu programa. É simples, isso é o pedido da população. E, lógico que o nosso projeto passou por um parecer jurídico dos advogados da Câmara, da Comissão de Constituição e Justiça, por se tratar de um projeto de lei que dispõe, fazendo a Prefeitura, divulgar a lista dos vacinados contra a Covid-19. É importante deixar ressaltado aqui o que nós estamos vivendo. Em vários lugares do Brasil já veiculou vídeos, informações de algumas cidades que têm furado fila, outras não têm efetuado a vacinação. E um ponto muito importante que eu quero deixar bem claro, que eu até tive mensagem de profissionais de saúde, não há sequer dúvida da transparência, seriedade e responsabilidade dos profissionais de saúde na aplicação da vacina. Esse projeto é para o quê? É para segurar e dar mais tranquilidade para a população de Sertãozinho de Cruz das Posses. Porque eu recebo diariamente muitas mensagens, quando que o meu avô vai ser, quando que o meu pai vai ser, quais são os grupos prioritários que seguirão essa lista de vacinação. E, Jota, eu passei pela faculdade de Direito, a gente sabe que a publicidade e a transparência, ela é um dos princípios da administração pública. Não fere a violabilidade das pessoas, mas sim garante uma transparência ainda mais para a população de Sertãozinho de Cruz das Posses. O senhor acredita que isso deverá ser acatado pela administração pública? Eu acredito que sim, porque se trata não de um projeto pessoal, mas de algo que esteja de acordo com a população de Sertãozinho. Inclusive, hoje, eu fui até de uma entrevista em um veículo de comunicação que parabenizou pela iniciativa, dizendo que, quem sabe, não seja isso adotado em algumas outras cidades da região. Que, reitero, não é dúvida em relação à aplicação da vacina dos profissionais de saúde, mas para trazer um conforto e uma seguridade maior para a população em relação às filas, aos grupos prioritários, como que está acontecendo, qual que é o andamento. E isso, no teor do projeto, que fica até a sua disposição, é apenas o nome e o RG da pessoa. Eu acho que, quanto mais a administração pública, principalmente essa administração do doutor Iucinho, que, embora afastado, mas é o homem da saúde, e mesmo nessa situação que, graças a Deus, o pior já passou, ele apoiaria, porque é um homem de caráter e preza a transparência pública. Alguma outra informação que o senhor queira passar à população do Sertãozinho, que está nos assistindo agora, ouvindo também pela Rádio Comunitária? Jota, dia 12 de fevereiro, eu estive em São Paulo, no Palácio dos Bandeirantes, falando com o Marco Vignoli, secretário de Desenvolvimento Regional. Encontrei também o governador João Doria e entreguei em mãos um pedido para a construção do AMI, o Ambulatório Médico de Especialidades para Sertãozinho, Cruz das Posses, que vai ser um investimento de em torno de 7 milhões de reais. O secretário e o governador se prontificaram, o Vignoli vai se empenhar para que isso saia do papel, principalmente, porque eu mostrei para eles que cidades, com todo o respeito de menor porte, de menor população, de menor estrutura, que Sertãozinho tem um Ambulatório Médico de Especialidades. E Sertãozinho, uma baita cidade, com quase 130 mil habitantes, precisa de um Ambulatório Médico de Especialidades. Obrigado, Fred. Obrigado a você, meu irmão. Conversamos com o vereador Fred, aqui na Rádio Comunitária, na STVI e também no meu canal.